Como tem feito em grandes jogos ou jogos importantes, ele não divulgou a lista de relacionados, mas o Corinthians não tem nenhuma grande surpresa. O Giovani tá afastado, machucado, o Rony também tá tratando ali um negocinho. Enfim, no mais, todo mundo à disposição, o Renato Augusto tá bem pro jogo, o Matias Rojas tá bem pro jogo, enfim, o Vanderlei de Xemburgo vai poder colocar em campo o que ele entender que tem de melhor. E deve começar o jogo com a seguinte escalação, campeão na tela, Castro no gol, dúvida, Bruno Mendes ou Fagner, já que o Fagner tá de volta e a gente ainda não sabe quem é o titular. Gil, Lucas Veríssimo e Fabio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, lá na frente, o Matias Rojas, o Wesley, no comando do ataque, Yuri Alberto, este deve ser o time do Corinthians.